E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo o Galaxy M31 da Samsung, um aparelho que tem uma bateria realmente gigante. E eu vou demonstrar para vocês, dessa vez com números, foi bastante até complicado secar essa bateria aqui por completo e vou comentar com vocês como é que está funcionando nos games aqui no jogo. Show de bola? Bom pessoal, antes de a gente partir aqui para o vídeo, fazer aquele lembrete que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante o show de bola. Você que já é inscrito, já deixa aquele like que ajuda bastante também, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos embora para o vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já estou com o Call of Duty rodando aqui. Vou mostrar para vocês a qualidade que eu coloquei aqui. Pessoal, eu não me saco muito, vocês vão ver aqui durante o jogo que realmente ainda estou apengando aqui para entender como é que está jogando e tal. Vou mostrar para vocês aqui a parte de gráfico, como é que está. Eu coloquei tudo no alto, já consegui jogar, não encontrei muito tipo de dificuldade não. Processador aqui, conseguiu rodar até que, não vou dizer fácil, mas conseguiu rodar aqui, não tive nenhum problema. Só mesmo a falta de habilidade aqui no jogo e tudo mais. Então bora aqui partir para o embate. Pessoal, a tela está show de bola, como vocês podem ver aí. Realmente, não tenho o que falar. Está show de bola mesmo. Agora, já comentando na parte da bateria em si, que vamos colocar que é o foco aqui do aparelho. Apesar que ele seja um aparelho bem completinho, o mesmo processador do Galaxy A51, que é um processador bem bacana. Eu consegui aqui nos meus testes, pessoal, nesse jogo aqui, por exemplo, a média de, vamos colocar, 12% de gasto por hora. Tanto o brilho no médio, tem uma pequena travadinha aqui no começo, mas durante a jogatina não encontrei nenhum tipo de problema não. 12% por hora, pessoal, é muito tempo de jogatina que esse aparelho aqui promete. Muita mesmo. E para carregar esse aparelho aqui, galera que está um pouco preocupada. Bom, pessoal, poderia ser mais rápido, tá? Está em torno de 2 horas e 40, mas é porque a bateria é gigante, pessoal. Gigante. Então, realmente, se não for uma bateria super potente, vai demorar mesmo. Mas também não é nada absurdo, pela bateria que ele tem, né? Pessoal, vamos ver o que eu consigo arrumar aqui. Eu vou seguir o pessoal. Ó, como vocês podem ver, a fluidez está bem tranquila, né? Mesmo colocando aqui tudo no alto. Aqui vem, vai mais devagar. Olha aí, pessoal. Já fiz alguma coisa para ajudar a equipe. Agora, para aparecer aqui. Tentar achar um pouco aqui. Vocês estão vendo aí que a falta de habilidade realmente vem imperando, né? Acabei de receber um abate. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês, realmente, de fato, é a fluidez aqui que está o aparelho. Deixar da melhor forma possível para vocês entenderem aqui que, para quem curte jogar, está de olho nesse aparelho aqui. E, pelo menos, nesses dois jogos aqui que eu já testei, está bem de boa mesmo. O gráfico, como vocês estão vendo, está bem bacana. A fluidez também não deixa a desejar. Está deixando a desejar aqui, realmente, é só a falta de habilidade. Mas, de resto... Tentar conseguir... Opa! Por incrível que pareça, eu consegui mais um. Agora vai ser mais complicado. Camarada, eu estou fazendo um zigue-zague, mas eu também consigo fazer um zigue-zaguezinho. Olha aí, pessoal. Galera, está um pouco difícil para enquadrar aqui, porque eu estou tentando não morrer muito fácil. É, pessoal, estou fazendo uma gracinha, né? Minha equipe está bem. Como vocês podem ver aqui, no canto. Me sobrou a faca aqui. Será que vai de faquinha? É, não rolou, galera. Pessoal, eu já vou partir aqui para testar outro jogo. Como vocês puderem ver aqui, puderam ver aqui. Pessoal, está bem bacana. Fluidez está show de bola. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como a gente já está perto aqui de bater os 50, esperar finalizar aqui. Sei que muita gente pede para ver a partida inteira aqui, mas eu tento não deixar o vídeo tão longo. Mas, como já está próximo aí de fechar, os 50, eu vou deixar o vídeo rolando aqui. Para que vocês podem ver mais a fluidez e tal. ver se vocês acham que realmente esse aparelho aqui está interessante. Pode deixar nos comentários o que vocês estão achando. Só não vale zoar muito a falta de habilidade, pessoal. Pega, leva aí comigo. A minha equipe aí também está boa. A gente está chegando perto dos 40. Não é, galera. Essa vez não deu, não. Pessoal, até de certa forma está me pressionando a fluidez aí do jogo. Claro, não é o PUBG que já é um jogo que força mais e tudo, mas... A nível de travamento mesmo, não estou encontrando aqui. Vou levar aquele outro também. Essa aqui já está mais complicada. Mas ainda vou tentar. Galera, rolou. Chegou meu parceiro de bazuca aí me deu ajuda. Show, pessoal. Acaba não. Vem cá, meu camarada. Aê, galera. Mais uma bate. Uma olhadinha para o lado aqui. Um abraço. Olha aí, pessoal. As coisas estão evoluindo. A gente está praticamente aí com o dobro. Até mais do que o dobro. Vamos finalizar a partida já já. Opa, faltam só mais dois. Pronto, agora a qualquer momento a gente vai fechar. Vou ficar aqui embaixo só mostrando mesmo a fluidez, como está bem de boa. Show de bola. Bem tranquilo. Essa tela AMOLED aqui. A gente pensa comentários, como eu já comentei, né? Vários vídeos aqui sobre a questão desse AMOLED que a empresa vem colocando nos aparelhos. Na grande maioria, né? Só agora vai rolar, hein? Isso aí, pessoal. Vitória. Eles conseguiram aumentar um pouco aqui, mas não deu para ele, não. Bom, pessoal. Aqui eu já vou passando para fazer o teste aí no outro jogo também que é pesado. Asphalt 9. Para quem ainda não conhece o jogo, baita jogo para quem curte corrida. Os gráficos são show de bola. E aqui também, eu deixei... Como eu vou mostrar para vocês, está... Qualidade alta. O que eu notei aqui... É só na parte de entrada. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Que ele dá uma leve engasgadinha no começo. Mas na hora da corrida, de fato, eu não notei nada. Estravamento até agora. Está rodando de boa. Pessoal, a nível de bateria aqui nesse jogo, também está o mesmo esquema do outro. Porque são jogos pesados, pessoal. Está dando em torno de 12% por hora. Ou seja, dá para jogar muito. Muito mesmo. Não vai ter nenhum tipo de problema aqui com esse aparelho, não. É nessas cenas aqui, nessa cutscene aqui, que costuma dar algum travamento. Mas, por exemplo, agora o mesmo não rolou. Aqui no jogo rola umas batidas, derrapadas. Não encontrei nada que desabone aqui a nível de travamento. Nem nada do tipo. Se puderem ver, já está rolando. Vamos fazer com os manobras para rolar uns boostzinhos. Será que vai rolar? É. Não rolou. Provavelmente o primeiro lugar aqui já está complicado. Aliás, o primeiro não, né? Fiquei longe disso, né? Pessoal, aqui como vocês puderem ver, fluidez. Está bem bacana essa corrida aqui. Foi bem curtinha. Mas já deu para vocês darem uma conferida. Como é que está a nível gráfico e nível de fluidez no jogo, né? Pessoal, não vou estender muito, que pode pegar uma corrida um pouco maior. Esse vídeo aqui já passou de 11 minutos. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Antes de a gente finalizar aqui o vídeo, fazer mais um comentário. Para quem curte bastante o YouTube, notícia show de bola para vocês, pessoal. Ele está gastando apenas em torno de 2% por hora. Ou seja, não tem nem o que falar, pessoal. Você quer bateria no aparelho? Esse aqui que você tem que buscar. Esse aparelho. 6.000 mAh, uma tela AMOLED. Então, não tem como dizer. É sucesso. Simples assim. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vai ter link na descrição, se você ficar interessado pelo aparelho. Dá aquela curtida aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda demais. Beleza? Aquele abraço e valeu!